foi ruim não não foi né eu vou comprar outro skin que essa aqui tá com boca de pelo é peraí deixa eu peraí como é que sair vamos comprar outro skin velho a minha tá tipo uma boca de pelo ela é que tá bonita mas a boca de sabe o pelo tá é muito não deixa eu ver o pelo fica subindo o feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas participe já é totalmente gratuito